O YouTube hoje em dia é um dos maiores sites de compartilhamentos de vídeo na internet. Todos os dias mais de um bilhão de horas de vídeos são assistidos no YouTube. E como vocês sabem, no YouTube tem de tudo. Tem vídeo de dois marmanjos falando sobre curiosidades legais da vida. Tem vídeo de esporte, vídeo de gameplay, vídeo de tutorial. E também os vídeos que vocês não devem assistir. Hoje separamos vários canais bizarros que existem no YouTube e iremos reagir junto com vocês. Mas antes, você sabe, tem que se inscrever aqui no canal, você sabia, clicando nesse botãozinho vermelho. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. O vídeo só começa depois que você clica no joinha e se inscreve. Então se você já clicou, vamos para o vídeo e puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para o vídeo de hoje eu fiz o seguinte, amigo. Eu selecionei vários canais aqui, tem mais de 20 canais. A gente não vai ver todos hoje, clica para uma parte 2, né? Mas enfim, a gente vai ver esses canais, a gente vai clicar e ver o conteúdo, né? O vídeo que esses canais postam. Tá bom. Só tem vídeo louco. Aqui no canal já fizemos vários vídeos de canais bizarros, como o usuário 666, o boneco Sengshon. Sopa de Tortura, 11xb lá. E é por isso então que vamos mostrar vários canais e o canal que chamar mais a atenção de vocês. Ou os canais? É, pode comentar o nome aqui embaixo para a gente fazer um vídeo explorando só esse canal. Ou os canais. Mas então, vamos começar. Dizem que esse canal foi criado por um cientista da NASA, que estava perto de falecer. E segundo os criadores do canal, nos vídeos, nos títulos e na descrição dos vídeos, eles revelariam informações de aliens. Será que é realmente alguém da NASA ou é alguma pessoa querendo brincar com isso? É, vamos assistir, né? A gente só vai saber vendo... Que isso? Uma vaca, mano. Uma vaca, parece. Segurando um leque. Aham. Vixe, uma pessoa. Parece o 11b, né? Aham. Tô aqui na sala limpo. Olha, aí ó. Meu zebu. E... E o ar sleeping. Agora é a hora que a gente tem que ver aqui, ó. É, pausa. Gênesis. Gênesis 3.1. You are sleeping. Mas vamos continuar, vamos continuar vendo aí. Tem alguma coisa... Meu Deus. Me ajuda. Oxi. Ué? Gênesis 3.1. Fala o quê? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Entendeu? Não. Vamos ver outro vídeo desse NASA aqui, mano? Ah, eu achei legal. E qualquer coisa, se a galera quiser, a gente pode aprofundar e fazer um vídeo, tipo... É, tentar... Desvendando, tentando explicar esse vídeo do NASA e tal. Aqui a gente só vai ver, viu, galera? Olha lá. Você é um louco. Olha o... E ele no fundo formando triângulos. Esquisa esse canal não, véi. Eu acho que não faz bem pra nossa vida. Vamos pra outro? Vamos pra outro, véi. Vamos pro próximo canal. Oliver de Sagazan. Esse canal nada mais é do que uma obra de arte de Oliver, que gosta de utilizar de maquiagens e alguns desenhos para fazer transformações. Vamos ver esse aí. Tá com... Nossa, mano. Tá estranho, véi. Tá parecendo já um monstro, criatura de algum monstro, né? Ele não enxerga, não é? Pra fazer as paradas? Não. É que bizarro, velho. Nossa. É totalmente macabro já o desenho, mano. Nossa, mano. Que brisa. É só um zumbi, véi. Esse cara é louco, velho. No mínimo. Parece um alien, mano. Esse é um demônio, Dani. Fiu no ferro, no olho, véi. É pirado. Pirado total. Piradão. E agora já invocou. Invocou o demo. Olha o tamanho da cabeça que ficou do cara, mano. Aí tá saindo tudo. Mano, não sei. Sabe o que que vem na minha cabeça? Os personagens do Piratas do Caribe. Sei lá. Meio zumbi. Meio podre. Vamos ver outro cara nesse canal aí. É tipo, pra fazer... Quem vai fazer mais a cara melhor? É argila, mano. É argila. Nossa, o cara virou Slenderman ali, ó. Você viu? É tipo, tente me fazer, tente não rir, sabe? Um fica fazendo gracinha pro outro. Vamos fazer também, mano. Que brisa. Que brisa. A cabeça tá abrindo. Olha lá, tem uma mulher também. Olha, mano. Dá um efeito estranho, né? Ah, estranho. Porque qualquer risco que você faz na argila, faz que tá bem na cara... Oxi! Virou o cabeçom! Virou a pessoa só, mano. E ele ficou comendo, tipo, passando sangue. Mano, que medonho isso, mano. Meu amigo, essa foi uma das paradas mais loucas que eu já vi no YouTube, mano. Esse cara é doido. Não é... Não tem nada por trás. É só psicopatia na cabeça do cara mesmo. Vamos fazer vídeo só sobre esse canal, mano. Se esse vídeo aqui bater mais de 500 mil likes, a gente vai fazer um vídeo desse canal aqui, mano. Diferente. Achei legal, diferente, mas... Bizarro. Total. O próximo que temos aqui, amigo, se chama... Alan Resnick. Alan Resnick. Esse, ele tenta misturar um pouco de humor com imagens perturbadoras, sabe? Com aqueles vídeos que você vai ver. Fala, o que que tá acontecendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, com umas paradas meio inocentes. Engraçadinhas. É um velho. Parece que é o mesmo velho lá do vídeo anterior. Saiu até com os bagulho na cabeça. Como assim, Nui? É tipo... No Sense, é. Ele tá fazendo... Ele é um velho mesmo ou é algum cara que tá fantasiado? Um cara fantasiado, né? Sei lá. O que que você achou disso? No Sense, eu acho. Total, né, mano? Car crash. Caralho. Achei que ele tirou as calças. Oh, oh, oh. Nossa, mano, me deu uma agonia. Achei que eu explodir o cara, mano. Achei legal esse rio, mano. Achei que eu explodir o cara, sei lá. Ah, é da hora. Esse é mais um conto do No Sense. Total. Total No Sense. Quer ver o mais pesado? Eu tô achando esses meio leves, amigo. Aquele da máscara lá foi pesado. Beleza. Vai, vai. Vamos ver. My Dark Journal. O Jornal Sombrio. Basicamente, esse canal é formado por vários vídeos perturbadores. Vídeos de violência, sequestro, perturbadores. Enfim, umas coisas nada a ver. Tem até mesmo o Slenderman, amigo. Se prepare aí, crianças de casa. What the hell? Aí, ó. O Slender existe, amigo. Aí, ó. Foi gravado. O Slender e o sem passe. Vixe Maria, olha. Olha. Que massa. Massa, bem feito. Bem feito, né? Sabe de que ano que é isso? 2012. 2012. Olha. Que isso, Daniel? Credo. Mas bota uma edição. A gente não sabe se é verdade ou não. Tá fazendo nada, talvez. Tá só abrindo uma sacola com ketchup. Ô, louco. Que massa. O canal chama Andy Wilson 92. É o vídeo macabro do Bob Esponja. Vamos assistir? Esse eu te garanto que é legal. Esse eu já assisti. Fenda do biquíni. Que porra aí. A pedra do Patrick. Vai ser um hambúrguer, velho. Que... É essa, Lucas. Olha o Bob Esponja. O que é isso, Lucas? Bob Esponja, velho. Versão, sei lá. Sabe o que é esse? É o um carinha lá. O um bolusco. Que isso. E o olho? O olho, o nariz, tudo, né? Pra ter que estar voando ali, mano. Que que faz isso? Que isso? Simpsons das trevas, mano. Da Deep Web. O homo assim, mano. É o Homer ou é o Bart? É o Bart. A gente é no cerveja. Ô, Bart, morto ali, mano. A Lisa tá com o cabelo do Bart. Mano, tem muitos vídeos, mano. Outro que dá pra gente fazer só analisando essas animações loucas, mano. Sem sentido algum. Analisando não, né? Porque eu não consigo chegar em nenhuma conclusão, velho. Mais um canal de um cineastra que adora fazer vídeos malucos. Eu acho que não de animação, né? Mas é vídeo inocente. Os vídeos são bastante assustadores. E possuem algum significado obscuro. Vou botar já uma mulher pálida. E um fogo atrás. Um fogaréu. Credo. Ai. Tempo ter que ficar do. Olha lá, levanta agora. Não precisa. Tempo ter que trocar a pilha dessa boneca. Tá acabando a bateria. Tá voando. Sabe quando começa a falar com a voz estranha? Achei legal? Não. Smile with me. Mais outro canal do YouTube cheio de edições rápidas. Imagens e códigos na tela. Segundo o criador, a intenção dos vídeos é os próprios espectadores desvendar os códigos. Entrou na porta. Não entrou não. Tá entrando de novo. Voltou. Mais uma vez. Mais outra. Vai pra onde? Fala que a gente sempre tenta, mas não consegue. Mas não pode desistir. Aí voltou. Bugou de novo. I watch you. I watch from the cave. Eu assisto... Você. Eu assisto você pela cara. É a caixadora. Bugou. Pera aí, eu achei que ia ser tipo... Esse vídeo foi feito por mim. Paranormal Seekers TK. Que seria os caçadores de atividades paranormais. Este canal reúne vídeos que supostamente mostram algumas atividades paranormais. Será mesmo? Vamos ter que assistir, né? É. Vai ficar um truquezinho de edição. Ela ficou bem paralisada, ó. Ela não ficou mexendo mais, ó. Olha depois. Virou. Ela fica paralisada como se fosse aquele frame anterior. É. Ela tinha que dar uma mexida, né? Que aí é um movimento diferente. Jack Torrance. Segundo o criador do canal, ele começou a fazer esses vídeos bizarros quando comprou uma caixa misteriosa em um bazar de garagem. E o que será que tinha dentro dessa caixa? Vamos ver. Será que é... Tá aí dentro o conteúdo? Deve estar. E aí, Fion? Ô, bonequinho. Tem gente que não pode ver boneco, né, mano? Já tem pavor. Mas é feio, mano. Bonequinho não é? É mexendo com linha, né? Sim. Ih. Vai virar sozinho. É isso? É. Suave, mano. Não senti nenhum medinho. Galera, faltaram muitos outros canais, mano. Tem canal de cara sentado no chão. Tem canal de animação do Jimmy Neutron, que é tipo aquela lá do Bob Esponja. E tem outros canais paranormais e bizarros no YouTube. Tem um monte. A gente não colocou todos aqui nesse vídeo porque, assim, né? Vocês sabem que cada pessoa tem o seu medo. Então, pra muitas pessoas, alguns vídeos que mostramos já são bastante pesados. Então, pra deixar o vídeo um pouco equilibrado, vamos deixar esses canais aqui bizarros para um próximo vídeo. Então, deixe muitos likes nesse vídeo e comente aí se querem mais. Querem a parte 2 ou, se não, também se querem um vídeo especial de um tal canal X, que a gente pode contar a história, de onde veio, como surgiu, quem é o cara. Fica à vontade e deixem nos comentários o que vocês querem. Se vocês querem mais vídeos, se vocês querem só sobre o canal tal. Enfim, comente aí. Siga a gente nas redes sociais. Estão aqui na tela. Dani Moro, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. A gente vai ficando por aqui, galera. Se não deixou o like até agora, deixa o like, comente e também se inscreva no canal. Ficamos por aqui, então, galera. Isso é o pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho